Olha, tá gravando, velho. Tá gravando quieto, ó. Tá gravando quieto, tá gravando. Olá, pessoal. Lelipaulo na Europa aqui mais uma vez. Pessoal, agora eu já vou falar pra vocês um assunto sério aqui. É um assunto que muitas pessoas já perguntaram aí. Desculpa, é em relação à saúde aqui em Portugal, né? Lela, dá um alô, pessoal. Lela hoje vai aparecer não. E aí, gente? Não aparecendo hoje não, tá? Ela tá por trás das câmeras. Ela tá dando aquela moral ali, mas tá por trás. Então, é aquela moral pra gente. Vocês viram que eu tô meio caidão hoje. Tô meio... Meio não, né? Inclusive, não tô nem trabalhando. Peguei três dias aí de atestado médico, né? Três... Não, uns quatro dias, né? Quarto dia de atestado. Eu fiquei muito doente dos ouvidos. Eu peguei a frente fria no domingo. Trabalhei domingo. Eu trabalho à noite e pronto. Os ouvidos inflamados. Os ouvidos ficam inflamados e ainda estão inflamados. Mas essa não é a questão. A questão é que eu queria explicar pra vocês um pouco como funciona a saúde aqui em Portugal. Pessoal, olha só. Aliás, Palma, não te importando. Foi a primeira vez que você precisou, né? Sim, pessoal. Olha, é a primeira vez que eu precisei realmente de utilizar a saúde pública aqui. Então, eu quero passar um pouco dessa experiência pra vocês. A maneira do atendimento, aquela coisa toda. É o primeiro passo aqui em Portugal, pra gente ter, por exemplo, assim, um atendimento sem precisar de pagar. Porque uma vez eu fui atendido muito tempo lá em Lisboa. Assim que eu cheguei, fui atendido em Lisboa. Precisei de ir no médico. Mas naquela época, galera, eu paguei 12 euros pelo atendimento. E mesmo pagando, fui bem atendido. Bom, mesmo eu acho muito barato. Mesmo pagando, eu acho muito barato. Devido a gente não ter ainda os documentos. Sim, eu vou falar do documento agora. Detalhe, aí você vai conseguindo os documentos, aquela coisa toda. E quando você consegue o atendimento, o atendimento é o número de identificação, é o número de identificação das pessoas que vão utilizar a rede pública de saúde. Saúde de Portugal. Então, é o seguinte, quando você tem o atende, você, lógico, não paga nada. Né, Lela? Não paga nada. Você é bem atendido. E eu, e essa semana, eu fui atendido, que eu tenho o atende, olha, eu vou mostrar pra vocês, aqui tá, eu vou chegar bem perto. Tá, foi que aqui tá um número, aqui, ó. Esse aqui é o número do meu atende. Através desse número aqui, nós somos atendidos, eu tenho o meu, ela tem o dela, e somos atendidos toda a rede pública de saúde de Portugal, através desse número chamado atende. Quem não tem esse número, lógico, se for atendido, vai ter que pagar um valor que seja, se embora, mais paga, né? Outra coisa melhor do atende, é o seguinte, através desse número do atende, você tem que me dar uma outra folha aqui, mas aqui eu posso mostrar pra vocês, que é um só preenchido. Aqui está em cima, aqui, médico de família. Ela me passou lá, ela falou aqui... Gostou direitinho? Gostei, pessoal. Olha só, pessoal, aqui em cima, aqui, ó, médico de família, tá? Vocês podem ler aqui em cima. O que eu achei interessante disso aqui, ela pediu pra mim preencher e levar, porque quando eu tiver que ser atendido, né, pelo médico de novo, vai ser sempre o mesmo médico, o mesmo médico de família, é aquele médico que vai atender a gente sempre. Por exemplo, se eu tiver que ser atendido aí umas duas, três vezes no mês, vai ser o mesmo médico que vai ser, que vai me atender, né, no caso. Por exemplo, hoje eu tô no médico, aí amanhã eu vou de novo, já é outro médico que me conhece, e o médico de família é bom porque vai... Ele vai saber todo o histórico, né? Sim, né, sim. Da família, tudo. Você torna praticamente um amigo. Você torna um amigo, praticamente um membro da família, né? Por isso é médico, é pedido de médico de família. Então ela deu esse papel pra gente, a gente vai preencher esse papel, vai levar lá de novo. Pronto, a partir desse documento preenchido, eu já vou ter disponível o meu médico. Nosso médico, eu abrangei, e eu abrangei a dela. E nós vamos ter assim o nosso médico de família. Tá, então eu vou explicar pra vocês o atendimento. Outra coisa interessante lá que eu vi, o porquê é bom ter o número do entente. Se você não tem o número do entente, quando você vai, passa pelo médico, além de você pagar o médico aqui em Portugal, pagar, consulta, é um preço, você não é um preço simbólico, você vai ter que pagar, né? Aí sim, por que que é interessante você ter o número do entente? Porque se você tem o número do entente, se você não, melhor, se você não tem o número do entente, além de você pagar a consulta, você vai pagar caro pelo medicamento. caro e termo de negócio. É, caro, caro e termo. É, sim, mas de qualquer maneira, você tem um desconto, poxa, bem bom, bem grande, como é que podemos dizer? É, bem coisado. É, eu quero fazer um vídeo sério, mas tem que rir, mas tudo bem. Olha, pessoal, para vocês terem uma ideia, quando você tem o número do entente, quando o médico passa o medicamento para você, primeiro que não tem receita, receita eletrônica, achei isso muito maneiro, muito interessante também, na mesma hora ela enviou a receita para o meu telemóvel, para o meu celular e pronto, através daqueles códigos ali, tu leva o código até a farmácia e apresenta o código na farmácia, não é, né? Você que fez, você que foi comprar o remédio. Isso, eu que fui comprar o remédio. Você apresentou o código? Eu mostrei o código dentro do celular, no caso do telemóvel, aqui em Paratelemóvel, mostrei a moça e perguntei se tinha o remédio, né? Sim. E quanto que era. E ela, através do código, ela me forneceu o remédio como desconto. Então, pessoal, olha só, esse remédio sem o entente, sem o número do entente, aqui vocês veem que está no meu nome, é o Paulo Duarte dos Santos, já vem com a etiqueta tudo certinho, o nome, aqui já vem a etiqueta dizendo como tomar, já vem tudo, né? Acho que tudo que vem numa receita já está vindo aqui, já vem diretamente no embalagem do remédio escrito, como tomar, como fazer, o nome, o nome meu, e tudo, está tudo. Esse remédio, sim, é a receita, pessoal, é três euros e pouco, três euros e poucos cêntimos. Três e o quê? Três e o quê? Três e quarenta. Não, aqui não diram, aqui está. Aí sim. Não, três euros, pessoal, olha só, é três euros e oitenta e cinco cêntimos, esse medicamento aqui, sem o entente. É. Aí ela comprou com o entente, quanto que tu pagou? Ela era um euro. Um euro e dezenove. Um euro e dezenove. Um desconto. Pelo amor de Deus. Um desconto muito bom. Muito bom. Muito bom. Considerado. Considerado. Então, pessoal, e para finalizar aqui, falando um pouquinho mais do atendimento, olha, o atendimento foi super rápido, eu não imaginava que seria tão rápido o atendimento, não é aquelas filas que tu fica, poxa, tu vai e fica duas, três, quatro horas para ser atendido, e muitas das vezes não é nem atendido, dependendo da situação de muitos países, não é nem atendido, e passam a luta terrível. É que a gente vê, a gente que acompanha o YouTube, a gente que já faz parte do YouTube, então a gente segue, acompanha outros YouTubers, né, e dos Estados Unidos, né, até a gente tem amigos lá, que reclamam muito da saúde dos Estados Unidos, que é muito caro. Pessoal, a saúde nos Estados Unidos, você é atendido, mas é caríssimo demais, e o dentista também dela. Não é. Ali ela foi um dentista, que pagamos faz 20 anos, não foi? pelo atendimento, e foi super atendido. Tirei raio-x dos dentes, tirei tudo. Foi tudo de primeira, foi tudo de primeira. Então, a saúde em Portugal, você que está, que quer vir para cá, e está interessado em saber, você que já me perguntou em vários vídeos, como é a saúde em Portugal, então essa, foi a minha primeira experiência, com a saúde pública em Portugal. Muito bom. então eu estou passando para você, o que aconteceu realmente comigo. Eu passei, eu passei, foi muito rápido, passei para o primeiro atendimento, que ela, tirou meu nome, jogou lá no sistema, aquela coisa toda, e pronto. E me pediu para me esperar na sala ao lado, dentro de 20 minutos, eu fui atendido, a doutora me atendeu super bem, entendeu? Examinou. Examinou, olhou, botou a máquina no meu ouvido, viu realmente, estavam inflamados. Eu consegui inflamar os dois ouvidos, pessoal, dois ouvidos, consegui inflamar, porque eu peguei na frente fria, muito forte, a frente fria muito forte no domingo, e eu passei mal. Ela não trabalha, né? Ela não fala que ela trabalha, ela já falou lá, ela trabalha, tudo bem, pessoal, ela não fez trabalho. Ela trabalha, passando, pega muito vento, nós vamos até, nós vamos até, comprar um protetor para ele. É, porque, pessoal, eu trabalho num hangar, na fábrica, eu atravesso de um lado, o porto, eu não queria falar isso, poxa, ele nem... Ah, mas é verdade. E eu passo, muitas das vezes, passo, não é que eu passo um tempo, eu passo dirigindo um carro, esse carro, transportando vários produtos para dentro da fábrica. E eu, e domingo, ventou muito, aquele vento muito frio, muito gelado, mas, ligado, aí, segunda-feira, comecei a passar mal. E domingo, ele trabalhou. É. Então, pessoal, e domingo eu tive que trabalhar, não é de certo, não é de direto, trabalhar os domingos, mas esse domingo eu preciso trabalhar, tá? E eu tive que trabalhar. Aí eu fiquei com ouvidos inflamados, e pronto, fui atendido, e super bem, pessoal. Então, tirando a dúvida da galera aí, que quer saber como é que funciona, primeiro passo para você chegar em Portugal, procuro saber a maneira para você tirar o teu número de um tente, pessoal. Isso é muito importante, tá? É... Você tendo o número, aquela coisa do Brasil que eu trouxe, que você só perguntou, PB4, PB4, para mim não adiantou de nada, não sei, eu tive que pagar da mesma forma, mesmo tendo PB4, eu tive que pagar 12 euros, lá em Lisboa, quando fui atendido pela primeira vez, tá? Então, essa segunda vez, estou passando toda a experiência para vocês aqui, e é, foi muito bom, o atendimento é excelente, o um tente, o medicamento com desconto, todos os medicamentos, você tem um tente, você tem desconto nas farmácias, tá? Isso é muito importante. Pronto, eu acho que não tem muito o que falar. E sem contar o médico da família, que nós vamos ter e olhar ela depois, um médico exclusivo nosso, isso é muito bom, pessoal, quando você tem um médico da família, ele vai saber de todo o teu passado, histórico, de doenças, de enfermidades, o bom é que, por exemplo, você tendo um médico, certo, você não vai chegar no médico, como o Paulo disse, vai ter outro médico diferente, aí o médico já vai ter que saber, a tua ficha, vai ter que pegar a tua ficha, procurar a sua ficha, o que você tem, não sabe nada, não é o teu histórico, não sabe nada de você, isso aí, entendeu? E tendo um médico de família, ele vai saber tudo. O médico de família, ele só é substituído, pessoal, você não é que você vai ficar sem médico, vamos supor que o médico de família, tem um viagem, está de férias, vai para outro país, vai para outro lugar aí, e pronto, você precisa de um médico, lógico, vamos botar outro no lugar, tá bom? Vamos botar outro médico no lugar. Então, pessoal, olha, então está aí esse vídeo para vocês, espero que vocês gostem, se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários, nos comentários aí, tá? A princípio só isso, né, Lela? Não esqueci de nada, isso mesmo. Estou de resguardo, estou em casa, só vou trabalhar na sexta-feira, enchendo o saco da Lela, Lela, me engano, tudo na cama aí, mas os meus ouvidos já estão melhor, estavam bem inflamados, entendeu? É porque esse remédio é um anti-inflamatório, né? É de mil cilindradas, não, cilindradas, cilindradas é caro, né? Mil e mil gramas, bem forte, eu estou tomando aí 12 horas, valeu, pessoal, então, está aí tirando a dúvida da galera, tá bom? Mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, gente, então, é um médico de família, não importa, aqui em casa é eu e Paulo, se você vem com filho, com esposa, vai ser um médico de família normal para você, para seus filhos, para todo mundo, tá bom, gente? Tá bom, olha, Paulo, normal, pessoal, um grande beijo para vocês, tá bom? Esquece tudo. Não esquece daquele joinha, se você tiver mais alguma dúvida em relação à saúde aí, fale com a gente. Apesar, pessoal, eu vou falar para você, eu tenho seguro saúde, né? Nós temos o seguro saúde pela empresa, mas seguro não é igual aí no Brasil, por exemplo, seguro saúde aqui, vamos supor, se eu tiver que usar ele, eu até uso ele, particularmente eu uso ele, tá? Pela empresa eu uso seguro, mas eu tenho que na hora de imediato bancar por as despesas, depois sim, elas vão fazer o reembolso desses valores, para mim, entendeu? Ah, se eu gastar, vamos supor, se eu gastar 100 euros, por exemplo, com a saúde, de repente com o médico, qualquer coisa, é particular, vai ser, entendeu? Aquela coisa muito boa, bom atendimento, mas a despesa de imediato eu pago, para depois o seguro me reembolsar, eu prefiro você ficar, então, com o tentezinho, com o médico aqui, dar o mesmo atendimento, é o mesmo, e super bem atendido, eu não tenho que reclamar da saúde pública, de Portugal, valeu pessoal? Experiência própria aí, e tirando a dúvida da galera aí, valeu? o povo que quer vinho, o povo que tem dúvida, né? Então, tira mais dúvidas. Valeu pessoal, se tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários aí, leve pão na Europa, mas breve no canal, tá gente? Dá aquele like assim, que é para fortalecer o canal, aperta o sininho para todos, que aí vocês vão estar sempre, sendo informados, né, de alguma coisa, para vocês não perderem, né, nada da gente, que a gente postar aqui, e compartilha esse vídeo, que às vezes você tem um amigo, que quer saber alguma coisa, de saúde, que te pode pegar, compartilha com ele, valeu pessoal, grande beijo, até o próximo vídeo, segue a gente lá, no Instagram, tá gente? Qual o Instagram, qual? Lely Paulo na Europa, tamo junto, valeu pessoal, tchauzinho, beijinho gente, fiquem com Deus.